Música Essa pireia do Parque União Gostar de fazer orgia Essa novinha que tá na volada Gostar de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Mas ele é prato, você vai na briga Mas sua puta, tá vazia A pandemia, o susto acabou Gostar de fazer orgia Vai de quatro, vem de coxa Pé na pele que ela gosta Mas enquanto vem de coxa Pé na pele que ela gosta Mas sua banda vai e coxa Pé na pele que ela gosta Pé na pele que ela gosta Pé na pele que ela gosta Tchau, tchau.